Olá, eu vou aqui de novo com Street Fighter. Bora aqui botando o tubo. Lá do lado, lá do lado, lá do lado. Pronto, deve estar. Espera aí, deixa eu passar a abertura aí. O que a gente vai mostrar hoje é o M. Bison, Mike Bison, bichona. Ou seja, ele de roupinha rosa. Quer ver? Presta atenção. Você vai aqui no super, aí você vai lá. Agora você aperta C, na versão do Mega Drive. Presta atenção aí, presta atenção que essa é imperdível. Eita filha de uma... Ui! Ai, ai! Eu sou... Vai, vai, vem, 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 vem. Por causa que eu sou homem. Na verdade não sou, né? Por causa de roupinha rosa. Hum, você não me dá isso. Ah, se dá na mãe. Oh, 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 oh. Batalha épica. Isso aí. And by Jordan, and by Jordan win. de novo, de novo, vai, não é de cacete na verdade eu não to metendo cacete, só to dando uns soquinhos de nada e roupinha de pinto mas que merda você vai fazer isso? ah, jorrar, vai, vai jorrar você vai jorrar sangue quando perder oh não, pelos poderes do bichismo oh não, perdi ah, 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 pelos poderes do bichismo uh, uh, eu tenho a força, bichista uh, tá aí, porque eu tenho os poderes bichismo de novo, ganhei, pelos poderes do palapé viu, ah, perdi, olha o que que dá olha o que que dá vem, 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 pode vir, pode vir, pode vir ai, ai não, 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 a bicha é pavosa, a bicha é pavosa perdi, perdi, olha o que que dá perdi, perdi oh não, a bicha perdeu presta atenção agora, presta atenção perdi, perdi, perdi um, dois, um ah, 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 vou botar e, deixa eu ver B Agora, cadê o G? G, G Bicha Gay, isso Hum, que pena que nós perdemos Mas essa foi a zoeira de hoje E muito obrigado, fui Tem mais um vídeo embaixo, tarde Tchau